Olá pessoal, eu sou Hamilton Sampaio, médico oftalmologista. Vamos falar hoje sobre os riscos ocultos da lente de contato. As lentes de contato são um recurso que nós utilizamos para permitir que os nossos pacientes possam enxergar sem óculos. Ela pode corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo e até mesmo a presbiopia. Porém, a lente de contato também traz riscos à saúde ocular. Se não for bem utilizada, pode causar úlcera de córnea, seratite, infecções por diversos agentes, bacterianos, fungos, parasitas. Estas infecções podem ser muito graves se não forem diagnosticadas e tratadas a tempo. O acompanhamento com o médico oftalmologista é fundamental. Se você utiliza lente de contato e apresenta qualquer irritação nos olhos, imediatamente retire as lentes de contato e procure um médico oftalmologista. Algumas dicas importantes para que você tenha sucesso na adaptação das lentes de contato. Primeira dica é que você faça essa adaptação com o médico oftalmologista e o acompanhamento com o médico oftalmologista. Segundo, mantenha sempre a higiene das mãos sempre que for manipular as lentes nos olhos. Terceiro, mantenha seu pote ou local onde você guarda a lente de contato sempre bem higienizada. Utilize sempre produtos de limpeza que sejam recomendados pelo seu médico. Mantenha a sua saúde ocular, preserve a sua saúde ocular. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Nossa equipe terá o prazer em dar um retorno. Tchau.